Música Acompanhe agora os principais fatos da sessão do dia 7. Com 60 itens no grande expediente e 34 na ordem do dia, os vereadores entraram em acordo e decidiram limpar a pauta. Todos os 48 requerimentos do grande expediente foram aprovados. 12 projetos de lei também foram deliberados para as comissões. Entre eles, cinco em caráter de urgência da prefeitura. No entanto, o projeto tão aguardado que cria novos cargos comissionados na prefeitura ainda não chegou ao legislativo. No pequeno expediente, alguns vereadores falaram sobre assuntos diversos. Tiago Surfista, do PRTB, reclamou de assaltos e má iluminação na região da rodoviária. Além de ela não ter a sua funcionabilidade de acordo com o que a sociedade espera, nas últimas semanas, os comerciantes e os transeuntes ali do Parque Secap, Vila Barros e Ipanema, têm sido assaltados, têm sido assaltados, têm passado grandes constrangimentos, além do que a falta de iluminação no período noturno, que é precária, favorece esse tipo de situação. A vereadora do PT, Janete Pietá, aproveitou para homenagear as mulheres pelo Dia Internacional, comemorado nesta quarta-feira, 8 de março. Ela falou de temas como mercado de trabalho e cultura do estupro. No mundo do trabalho, salário igual tem que ter. Trabalho igual, salário igual. Queremos também dizer, pelo fim da cultura de estupro, não é possível que continue o Brasil tendo esta cultura que violenta principalmente crianças e jovens. Na ordem do dia, foram apreciados 17 vetos do Executivo a projetos de lei de vários vereadores. Todos os 17 vetos foram mantidos. A sessão completa você encontra em nosso site. E se você quiser ver outros trechos da sessão, ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes da Casa, acesse o nosso site. Lá o nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. Legenda Adriana Zanotto